Ola Esse é o DJ CK em Produzindo mais uma no mundo de Narnia É o Brinca A maioria das amigas da minha irmã O nananá, olha as amigas da minha ilha, louca e doida querendo secar O nananá, olha as amigas da minha ilha, louca e doida querendo secar Segurou? Oi, então solta a batida seca Então só, não vai Dia e seca, solta a batida e novo Vai, vai E a menina com o putinho na mente cantar Que esse gostinho é louco Que ele é louco